A vereadora do PT, Maria Tereza Capra, perdeu o mandato depois de denunciar suposta apologia ao nazismo em Santa Catarina. Após nove horas de sessão por dez votos a um, a única parlamentar do PT na Câmara Municipal de São Miguel do Oeste, em Santa Catarina, teve o mandato cassado por quebra de decoro parlamentar. Proclamo o resultado decretando a perda do mandato da vereadora Maria Tereza Zanella Capra. Determino que seja lavrado a ata, determino ainda que seja oficiada a justiça eleitoral sobre o resultado na forma da lei. O processo foi movido após a vereadora se posicionar contra uma suposta saudação nazista no município durante um ato bolsonarista, após o resultado das eleições em 2022. Para o Ministério Público de Santa Catarina, não houve apologia ao nazismo. Segundo o órgão, o gesto cultural é comum na região, relacionado a manifestações religiosas e juramentos. A defesa da parlamentar informou que vai recorrer. Boletins de ocorrência foram feitos, investigações estão sendo realizadas, porque muitas pessoas, muitas pessoas pretenderam, além de pedir a cassação, também de agredir, de bater. Após o resultado, Glaise Hoffman, presidente nacional do Partido dos Trabalhadores, prestou solidariedade à parlamentar. Disse que Maria Tereza sofre perseguição e que, após a denúncia, precisou deixar a cidade por segurança. A Câmara Municipal de São Miguel do Oeste acusa a vereadora de ter praticado infração político-administrativa grave. Em nota, reforçou que o inquérito foi criado após a vereadora propagar notícias falsas e relacionar a cidade a um berço de célula neonazista. Em outubro do ano passado, na mesma região, uma operação da Polícia Civil prendeu seis integrantes de um grupo neonazista que produzia armas caseiras e planejava crimes raciais.